Brasil em Dia começa com o anúncio de instalação em Salvador, na Bahia, de um parque tecnológico aeroespacial. O investimento é de 650 milhões de reais e conta com a parceria entre o governo federal, Estado e município, além de empresas privadas. A inauguração está prevista para 2025. Pesquisa e inovação que podem mudar a maneira como nos deslocamos pelo Brasil e pelo mundo, além de gerar emprego e renda no país. Foi pensando neste potencial que será instalado na base aérea de Salvador o Parque Tecnológico Aeroespacial. Para se tornar realidade, a União vai ceder mais de 60% da base ao Senai Cimatec, que ficará responsável pela administração do parque. Nesses prédios podem ter laboratórios, podem ter empresas de engenharia, podem ter laboratórios de universidades estaduais, federais, empresas de fora do país. Esse setor é um setor que requer pessoas extremamente bem qualificadas, pessoas extremamente preparadas. Então, uma das grandes vertentes nossas é, através, seja do Senai Cimatec e universidades parceiras, desenvolver cursos para preparar essas pessoas para essas demandas que as empresas irão trazer. Gerar 2 mil empregos, 3 mil empregos num horizonte de 5, 10 anos, isso realmente é factível. A previsão é que o parque comece a funcionar no primeiro semestre de 2025, com a reforma de instalações já existentes na base aérea. Ao longo dos próximos 15 anos, deverão ser investidos 650 milhões de reais no projeto, recursos dos governos estadual e federal e da iniciativa privada. E o parque tecnológico aeroespacial está no centro da prioridade de política, de pesquisa, desenvolvimento e inovação e de implantação de um novo segmento industrial, o segundo brasileiro, aeroespacial e um novo na Bahia. É aqui que vai ser instalado o Parque Tecnológico Aeroespacial. Na mesma cerimônia em que o presidente Lula vai assinar a parceria com o governo da Bahia e o Senai Cimatec, deverão ser firmados cinco memorandos de entendimento com empresas interessadas em atuar neste espaço. Entre elas, está a Embraer. O parque também deve trazer impactos para a educação, com a oferta de novos cursos de graduação e pós-graduação na Bahia. A UFBA vai montar uma graduação e a UNEB vai montar pós-graduação. A UNEB não tem estrutura hoje para montar um curso de graduação na aeroespacial, não tem engenharia suficiente para fazer esse remanejamento, teria que ser um planejamento de mais longo prazo para montar um curso na UNEB. Mas a UFBA está pronta, isso pode acontecer já. Esse protocolo vai estar no final de fevereiro na mão de vocês com os detalhes, mas a ideia é que a UNEB tenha dois cursos de pós e a UFBA também tenha dois cursos de pós, além da graduação. A escolha da Base Aérea de Salvador vai contribuir também para a preservação do local. Ele vai mudar o status do que hoje é a Base Aérea de Salvador aqui na cidade. E ele vai trazer tecnologia, vai trazer inovação, vai trazer investimentos. E assim ficou pronto. Vamos lá.